O que o Palantino está fazendo para se transformar em uma cidade digital? São várias iniciativas que nós estamos fazendo e todas essas iniciativas partem do levantamento de informações. No período que nós já estamos à frente da administração, estamos informatizando todos os setores, interligando todos os setores, inclusive os nossos distritos, adquirindo novos computadores, capacitando os nossos servidores para que eles se utilizem desses equipamentos e também dos softwares disponíveis para priorizar a informação que está sendo disponibilizada. O senhor priorizou TI e telecomunicações? Elas são estratégicas na sua gestão? Não tenha dúvida. Elas interligam praticamente todos os serviços da administração municipal. Hoje a gente tem conhecimento se os servidores estão trabalhando ou não trabalhando, se faltam ou não faltam, se estão presentes nos horários de serviço através de sistemas de informação que foram implementados, como o ponto digital e tantos outros projetos que nós estamos avançando. Isso nos permite também ter um controle de fluxo, de atendimento à nossa população, quais as maiores demandas que a população requer da administração municipal, dando mais segurança para nós, enquanto gestores, fazermos a melhor gestão do dinheiro público. O que a cidade está fazendo para ter mais banda larga? Quais são as ações? Criar uma cidade com 35 mil habitantes, o que o senhor está fazendo para que a banda larga se massifique no seu município? Nós estamos fazendo algumas demandas junto ao governo do estado e junto à iniciativa privada, justamente para dar uma renovada nas redes disponíveis naquela região. Então hoje alguns dos sistemas oferecidos, eles são limitados. Estamos buscando alternativas de investimento, alguns contando com a participação dos órgãos governamentais e também da iniciativa privada para enfrentar essas dificuldades, que são dificuldades de muitos municípios do interior do estado e do interior do país como um todo. Então através das nossas representatividades políticas e através dessas novas empresas que estão trazendo tecnologia ou desenvolvendo tecnologia no Brasil, nós estamos procurando implementar e romper as dificuldades existentes. E dessa forma utilizar os softwares disponíveis com uma banda larga que realmente não faça gargalo, ou seja, a informação tem que ser rápida, ela tem que estar sempre disponível e é um trabalho que a gente vem procurando desenvolver. Além de investir na infraestrutura para o servidor, também oferecer um serviço de qualidade. O senhor está facilitando a instalação de antenas, a construção de redes no seu município? Sim, nós estamos desenvolvendo um trabalho sempre levando em consideração a legislação vigente, é uma legislação que sempre está constantemente mudando, se deparando com novas situações e em cima disso nós estamos utilizando dessa estrutura para chegar onde os cabos de fibra ótica não chegam. Então é o caso dos distritos, bairros mais distantes e aí a gente acaba se utilizando das antenas para fazer a comunicação ou a transmissão e recepção desses dados. Qual é hoje a maior dificuldade que o senhor tem como prefeito para levar serviço digital ao cidadão? Eu acredito que é a burocratização de muitos dos processos. Então, desde que nós assumimos, nós estamos procurando simplificar isso e eu acredito que com o trabalho que vem sendo desenvolvido a gente está alcançando isso, o servidor está sendo capacitado, então nós estamos passando por um momento de transição onde a gente está valorizando a equipe, investindo em infraestrutura, buscando as ferramentas que estão disponíveis no mercado e através disso, com certeza, rompendo essas barreiras e usando melhor a tecnologia disponível.